Meu maior sofrício Se eu ficar sabendo que teus pais não querem nossa união Deixem que falem do nosso amor Eu sei dar valor em teu coração Sem teu amor eu não sei viver Morrei de dor se eu te perder É meu desejo sofrer e te amar Mas o nosso amor não chega ao fim É para cumprir as juras que existem Te farem feliz, juntinho de mim Sem teu amor eu não sei viver Morrei de dor se eu te perder É meu desejo sofrer e te amar Para o nosso amor não chega ao fim É para cumprir as juras que existem Te farem feliz, juntinho de mim De mim É para cumprir as juras que tem